Olá, cursistas, tudo bem? Vamos para mais uma unidade da nossa disciplina Filosofia da Educação, que se trata de Materialismo Histórico, Dialético e Filosofia e Educação. Esse é um capítulo fundamental, porque os fundamentos do Materialismo Histórico, Dialético, eles são filosóficos. Uma vez que a disciplina é Filosofia da Educação, indiscutivelmente a gente vai ter que tratar dele aqui. Tratamos sobre o Materialismo também, não só de uma perspectiva teórica, para que vocês compreendam como ele se situa dentro disso que a gente chama de realidade, mas também porque ele é objeto metodológico. Creio que na metodologia científica, uma disciplina que vocês vão ver mais na frente, ou então vocês já viram, isso vai ser retomado, tá bom? Então, discutir os paradigmas de interpretação da realidade e suas contribuições para o processo educacional exige a localização da relação sujeito-objeto como questão central. Quando a gente fala de sujeito-objeto na filosofia e no próprio materialismo histórico-dialético, isso não significa dizer que esse sujeito necessariamente se personifica, viu? Isso é muito importante vocês saberem. E também não significa dizer que esse objeto é um objeto propriamente dito. Ele também não seja alguém que não seja nós mesmos, certo? Então, o materialismo histórico-dialético, ele permite, de alguma forma, compreender essa relação sujeito-objeto como questão central dentro da discussão das realidades, de uma maneira geral. Então, o que é a dialética? Quando a gente fala de dialética, a gente está falando a partir de quê e de quem. Então, não sei se vocês já perceberam nas aulas anteriores, quando a gente trata de dialética, a gente não está trabalhando a dialética só no pensamento marxista, no pensamento de Marx. E eu queria até destacar que existe até uma diferença do pensamento marxiano do pensamento marxista. Uma vez que os marxistas são leituras e releituras de Marx a partir dos teóricos pós-Marx. E as leituras marxianas, elas são leituras só da obra dele, sem, digamos assim, sem a incorporação teórica das escolas de uma maneira geral. E aí, voltando aqui, a dialética não surge no pensamento, ela não é oriunda de Marx, mas sim suas primeiras versões, elas estão lá na Grécia Antiga já, com Sócrates, com Platão, já falando, ele já nos... Tanto Sócrates, com Platão, quanto Aristóteles já chamam atenção para isso que é dialética. Sobretudo Sócrates, que tem como a linguagem, a performance por excelência, de tentar discutir isso que a gente chama de realidade, interpretar isso que a gente chama de realidade. Mas vejamos especificamente em que a dialética vai mudar em Marx. Na verdade, não é nem mudar, em que ela vai ser específica e peculiar. Então, é a dialética de Marx, construção lógica do método materialista histórico, que fundamenta o pensamento marxista que será que é apresentado, como acabei de dizer para vocês. Uma vez que a interpretação da realidade educacional, ela perpassa por isso que a gente chama de dialética. Então, a atuação profissional na educação, ela coloca a necessidade de conhecer os mais variados elementos que envolvem a prática educativa. E aí, como eu falei para vocês, na metodologia, vocês vão ver isso de maneira mais apropriada. Vocês podem pegar e me dizer assim, professora, mas um estudante de matemática é fundamental nós trabalharmos o materialismo histórico, dialético. Gente, vocês vão ser professores. O que não vai ser, já é, mas mesmo que atuando fora das licenciaturas. E vocês vão ter que lidar com a realidade da sala de aula. A realidade da sala de aula é uma construção social também e, basicamente, por quase todas as outras vezes, elas lidam com realidades materiais. E, para isso, compreender o materialismo histórico dialético no pensamento marxista é fundamental. E aí, o que acontece? Qual é a sacada de Marx? Marx percebe que a lógica formal não consegue explicar as contradições do pensamento. Ou seja, só a forma, ela não consegue dar conta de interpretar isso que a gente chama de realidade. A lógica também, ela impede o movimento necessário para a compreensão das coisas. Ou seja, não é só que ela impede, mas ela não tem alcance. Então, se o mundo é dialético, ou seja, o que é a dialética? Acho que esse movimento dos contrários, em que se estabelece uma síntese a partir de antítese, já citando o Sócrates, é preciso um método, uma teoria de interpretação que dê conta de um instrumento para essa compreensão que a gente chama de realidade, no qual o instrumento lógico não é suficiente. E aí, qual é a novidade em Marx? É com essa preocupação que Marx percebe que o caráter material, ou seja, a forma como nós nos organizamos naquilo que nós estamos produzindo, e a partir também do caráter histórico, é que pode se dar conta dessa interpretação, no que eu acabei de descrever para vocês. Ou seja, o caráter material, quando a gente fala da questão do materialismo, que os homens se organizam na sociedade para a produção e reprodução da vida, e na medida em que a gente se organiza na sociedade para a produção e reprodução da vida, como é que a gente materializa isso? A partir do trabalho. É o trabalho que a gente pode ver, isso é a expressão mais nobre dessa organização social. Mas acontece que o trabalho ocorre dentro de um espaço de um tempo, e eis o caráter histórico como fundamental para a gente perceber como é que esses homens, como é que a sociedade se organiza através de sua história, como os homens e mulheres organizam-se dentro dessa história. E aí, compreender esse método é instrumentalizar-se para o conhecimento da realidade, sobretudo na realidade educacional. Então, o método materialista histórico dialético, ele se caracteriza exatamente por esse movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida dos homens em sociedade. Então, o Marx, como economista, ele teve essa sacada. É claro que junto com ele, o Engels trabalhou também, o Engels faz um trabalho, digamos assim, antropológico, desse movimento, desse contar a história de como nós nos organizamos. E, ao perceberem isso, eles percebem que essa organização é uma organização material, como eu acabei de descrever para vocês. E aí, a gente tem aqui uma citação muito importante do Saviani. O Saviani é uma referência na filosofia e filosofia da educação no Brasil, quando ele incorpora o método marxista, o método do materialismo histórico dialético, para a realidade concreta brasileira, sobretudo no campo da educação. E aí, aqui, esse slide, ele é fundamental para que a gente compreenda aqui. Segundo ele, discutida a necessidade de o educador brasileiro passar do senso comum para a consciência filosófica, na compreensão da sua prática educativa, ele aponta o método materialista histórico dialético como instrumento desta prática, e explica que, para isso, a superação da etapa do senso comum educacional, por meio da reflexão teórica, para a etapa da consciência filosófica, o que é possível, isso só é possível por conta do método materialista histórico, do materialismo histórico dialético. O que acontece? É a realidade de nossas ações, é a realidade de sala de aula, são as nossas condições de trabalho, e aí eu lembro, no começo da aula, que eu falei para vocês da relação sujeito-abjeto, se lembra? Até que ponto a gente realmente é sujeito, e isso, o Freire também, ele vai citar isso, lá na Pedagogia da Autonomia, no professor Assint e Anam, as obras do Freire também fazem, digamos assim, permissão que a gente tenha essa reflexão na interpretação que ele dá da realidade concreta. E aí a gente pode falar isso de qualquer tipo de realidade, seja a realidade de sala de aula, seja a organização de trabalho, em outros espaços profissionais, e aí lembrando, agora fazendo a ressalva que eu falei para vocês agora há pouco, que até que ponto a gente pode ser, de fato, sujeito nessa relação? Será que a gente realmente é sujeito? Ou então a gente não é objeto? E sendo sujeito a objeto, até que ponto a gente pode dizer que nós temos consciência daquilo que nós estamos fazendo? Aí pinta o conceito de alienação. E aí ocorre que na sociedade capitalista o trabalho, que é a atividade vital, essencial e material para a nossa sobrevivência e vivência, ele é explorado. E quando é explorado, existe um... Por que nós somos explorados? E por que a gente não percebe? Porque por detrás disso tem um processo de alienação. Em que consiste esse processo de alienação? É porque a gente vende nossa força de trabalho. Quando nós vendemos nossa força de trabalho, existe uma relação material aqui. E nessa relação de trabalho, na sociedade capitalista, alguém fica com parte de nossa força de trabalho. É nesse momento, quando nós não percebemos isso, que existe um processo de alienação. E esse processo de alienação, ele só é possível quando se dá... quando ele é desvendado ou desvelado. O desvelamento vem de vel, que está encoberto. E isso só é possível, por exemplo, aí o Sávian tem textos maravilhosos com a educação. A educação vai libertar, mas é preciso a gente também compreender qual é esse tipo de educação que nós queremos e que sociedade nós estamos querendo para poder, digamos assim, expressar de maneira mais justa o nosso trabalho. E aí, continuando. Dessa forma, a humanidade produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens diz respeito ao conjunto de instrumentos com os quais os homens se relacionam com a natureza e com os outros homens para promover a sobrevivência. E é nessa relação que nós não nos apercebemos como, por exemplo, como sujeito ou como objeto. É muito interessante isso. Não é algo simples como também, assim como em matemática, o grau de complexidade da resolução de alguns problemas, inclusive das áreas das matemáticas. Como existe esse grau de complexidade na compreensão, compreender o materialismo histórico dialético, ele vai exigir isso muito da gente, esse esforço. E esse esforço, diferente, por exemplo, o que diferencia, no caso do campo das ciências matemáticas, é porque nós estamos dentro desse circuito histórico, nós estamos dentro desse circuito histórico materialista para compreender até que ponto nós somos sujeitos e objetos dessa relação histórica, dessa relação histórica e de nossa sobrevivência. E aqui eu encerro, pessoal, esse texto, é um texto da Marília Freitas de Campos, Pires, O Materialismo Histórico, Dialético e Educação, e ele também está disponível no ambiente virtual de vocês. No mais, eu só agradeço. Um forte abraço. Qualquer dúvida, pode me procurar nos principais canais de comunicação que eu estou aqui para atender vocês, cursistas e vocês, tutores e tutoras também. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho